Foi um ano muito bom, o ano de 2021, tanto é que nós conseguimos, todos os nossos planejamentos foram alcançados. Foi um ano também que eu me senti muito leve, muito bem, emocionalmente preparada. Foi um ano de reconhecimento, eu quero agradecer aqui à Câmara Municipal de São Luís, da pessoa do vereado Astro, que reconheceu, que indicou o nome da professora Eva, o reconhecimento e eu recebi a medalha de honra ao mérito na Estácio da Silveira e eu quero dividir e compartilhar essa medalha com todos os meus amigos, colegas, educadores, professores e demais ludovicenses. Dizer que eu estou aqui para colaborar, contribuir e ajudar no que for preciso com a bandeira da educação, porque eu acredito no poder transformador da educação. Foi um ano de êxito, foi um ano de planejamentos, planejamentos colocados todos a seu tempo, a sua hora, conforme a vontade do Senhor e tudo deu certo. Muito grato. E uma medalha não se dá para qualquer um, uma medalha é reconhecimento do seu trabalho. O reconhecimento do trabalho prestado para a comunidade, para a sociedade, para os maranhenses. Eu me fortaleço cada vez mais, cada dia mais, quando eu levanto e sinto que tem pessoas que necessitam da minha ajuda. Tem o nosso governo que faz valer a vontade do povo, o cuidado do povo. Não deixar que ninguém saia da regional sem uma resposta, ainda que essa resposta seja não, mas que seja um não coerente, um não bendito, um não no sentido de não ajudou ou não fez, mas dê um norte e uma orientação. Esse reconhecimento eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a todos os meus irmãos e familiares e desejar que compartilhemos essa medalha com todos nós, educadores e professores. Eu quero também ressaltar a importância que tem da categoria de ver, de olhar para o próximo 2022, pessoas que realmente estejam engajadas e compromissadas com o bem público, com fazer e servir. Nós somos servidores públicos, então servimos às pessoas e não a nós mesmos. Então, que esse ano de 2022 seja um ano que estejamos mais empenhados em servir o outro, porque foi um ano muito difícil, 2021, mas nós superamos. Portanto, vamos superar, sim, todos os outros desafios, desde que olhemos para o outro, com um olhar mais empático, mais sensível e mais cauteloso. Professora Eva, tem muitos professores na expectativa, né? Será que vão me chamar ou será que não vão me chamar? Então, há alguma resposta para os nossos professores que estão ansiosos e aguardando esse momento, né? Sem dúvida, nós sempre esperamos as orientações do nosso chefe maior, secretário Felipe Camarão, e ele já sinalizou que muitas regionais, como é o caso de São Luís, nós ainda temos excedentes dos seletivos passados, tanto 006 como 007. Nós vamos chamar, na medida do possível e na carência de cada escola, de cada unidade de ensino, todos serão chamados de acordo com a necessidade de cada componente curricular. Nós também avançaremos nas chamadas de seletivos ou outros seletivos para a educação infantil, creche e pré-escola, porque agora também o Estado tem as creches de tempo integral. E nós vamos fazer o possível para tratarmos a educação como sempre, né? Nós também tratamos nesses seis, sete anos de governo que nós vamos completar agora. Alguns já completaram e outros completarão agora no mês de janeiro. Nós vamos chamar, sim, o pessoal do seletivo. Nós vamos chamar também, fazer novos seletivos. Inclusive, uns já estão em curso, que é o do IEMA. E vamos avançando e atendendo também as comunidades através do IEMA vocacional, que foi, para mim, hoje um grande avanço dentro da educação, no sentido de oportunizar as comunidades na educação profissional. Professora Eva, então nós começamos 2022, né? O 2021 agora já é ontem, né? Mas o ontem, muitas coisas foram feitas. Aliás, todas as coisas que a URI realizou em 2021 foram importantes e não terminou, porque o planejamento ficou para continuar em 2022, né? Sem dúvida, foi um ano maravilhoso. Nós somos gratos ao Senhor Deus por tudo. Realizamos várias e várias ações, tanto de natureza pedagógica, quanto administrativa, quanto de processos, avançamos em muito e muito. Quero dizer que a Regional de São Luís, ela se destacou no ano de 2021 por todo um trabalho feito, primeiro devido a uma excelente equipe que eu tenho na Regional, que vai desde o protocolo até a portaria, o jurídico, o coração da Regional, que é o pedagógico, dirigido pela Veridiana dos Santos Pinheiro, a minha parceira adjunta, que eu quero aqui parabenizar, ela e toda a equipe de técnicos, todos estão sempre alinhados com aquilo que a gestora regional, ela comanda, é um processo maravilhoso, é bom trabalhar e trabalhar muito, e quando a gente gosta e faz com prazer, isso se torna mais leve, mais suave, embora seja a maior Regional do Estado do Maranhão, a Regional de São Luís, nós conduzimos os trabalhos de forma muito tranquila. Em 2021, avançamos em vários processos e, claro, jamais eu poderia dizer que nossos chefes maiores, eles têm um papel muito importante nisso, não só o governador Flavio Dino, como um grande líder político, inspiração para todos nós, a nível, inclusive, internacional e nacional, e eu digo também isso com muita força e com muita certeza, de coração, um líder que inspira confiança, credibilidade, gestão, cuidado com a coisa pública, assim como o nosso segundo maior e mais importante líder, que é o nosso secretário Felipe Caldo da Camarão, que também desempenhou um papel fundamental e eu digo isso a ele com todo, sem medo de ser feliz, eu passei cinco anos na gestão com ele, passei um ano fora e agora voltei, fiz ontem, inclusive, fizemos ontem, inclusive, um ano de gestão novamente com uma nova equipe na Regional e fizemos um balanço do quanto foi positivo, quanto foi dinâmico, todo o processo em todas as parcerias que fizemos com a escola de governo, fizemos uma parceria bacana com todas as outras secretarias, saúde, sedes, turismo, cultura, fizemos uma parceria muito boa com a Secretaria da Mulher, com a Casa da Mulher Brasileira, trabalhamos projetos, não só pedagógicos, mas também de natureza e de caráter conscientizador, sensibilizador, dentro da comunidade, da sociedade ludovicense, dentro da grande ilha de São Luís, de Ribamar, Passo, Alcântara, Raposa e São Luís. Avançamos muito no Pacto pela Aprendizagem com a Secretaria de Ensino, comandada pela professora Nádia Dutra, avançamos demais nos processos de promoção, progressão, seletivos, e sempre com cuidado, voltado para a educação especial, que é também a nossa menina dos olhos. Quero ressaltar que os Centros Educa Mais, a Escola de Tempo Integral, os IEMAS, IEMA Vocacional, todos eles mantiveram contato com a Regional de São Luís e trabalhamos juntos numa grande parceria, porque nós somos todos governo, somos todos seduc, somos todos educação e desejamos o melhor para 2022, para todos nós, não só para os nossos irmãos maranhenses, que hoje, agora voltando para o hoje, vivem uma expectativa de dias melhores, a esperança acima de tudo, o amor acima de tudo, mas a confiança em Deus, em primeiro lugar, que nós vamos sair vencedores de todos os processos. Primeiramente, com as catástrofes naturais, que isso é inerente ao processo de manutenção do clima, dos aspectos naturais, mas também depende do nosso poder de solidariedade com nossos irmãos, somos solidários, fazemos o que pudemos e vamos fazer mais ainda e eu estou acompanhando, assim como outras regionais, me solidariedade, faça a minha solidariedade, faço a minha solidariedade, faço a minha solidariedade com todas as minhas colegas e colegas gestores de outras regionais que estão passando por dificuldades com relação às enchentes, me preocupo, porque também são nossos irmãos, as regiões são afetadas, mas costumo sempre dizer que confio na liderança do governador Flávio Dino, e assim eu confio nos seus secretariados que estão à frente, comandando e conduzindo muito bem o processo de ajuda dos nossos irmãos em outras regiões. Quero ressaltar e pedir a Deus discernimento, sabedoria para 2022 na condução de todos nós. Gostaria, desejo que o Maranhão continue avançando como está, que a educação continue avançando como está, que nós continuemos um processo de qualidade de educação para todos, acesso para todos, permanência para todos e, acima de tudo, resultados positivos para todos nós, não só nossos educandos, como também nossos professores, gestores, funcionários públicos e demais colegas e amigos dentro deste Maranhão. Um ano novo cheio de paz e saúde e viva a Regional de São Luís e viva a educação!